No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as várias formas do monstro Big Charlie aqui dentro do Minecraft Pra quem não sabe, o Big Charlie é uma criatura assustadora com poderes paranormais Ela vai soltar pedaços de carne podre que podem se transformar em um Lil Nugget depois de um tempo O Lil Nugget é uma criatura fofinha que pode ser domicada por biscoitos É uma criatura que odeia carne, mas se ela começar a gostar, ela pode se transformar em uma outra criatura chamada Cordeiro Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquela fofinha no likezão aqui embaixo Bora bater um recorde de like bacana galera Bora aí os 4 mil likes, eu acho que a gente consegue, a nossa família é poderosa Se inscreve no canal e ativa o sininho também pra você não perder mais vídeos como esse Lembrando também que o canal é parceiro da Motospeed, a melhor marca de periféricos Lá você pode encontrar teclado, reset, mouse e muito mais O link vai estar aqui embaixo na descrição Lembrando que é só equipamento top de qualidade e são os equipamentos que eu utilizo Então pode confiar, o link está aqui embaixo, clica e dá uma olhadinha nos preços e vantagens E aí galerinha ligada aqui no Youtube E hoje eu vou mostrar pra vocês a vida de um monstro que está ganhando bastante fama aí na internet O Big Charlie Se você já gostou da ideia, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal E quem vai me ajudar nessa saga vai ser o Mano Akira E aí, tudo bom Akira? E aí, mano, tudo bem? Mano, olha só, pessoal, olha bem pra mim e ó Tô olhando, tô olhando pros seus olhos Você aí que está assistindo o vídeo, você tem que deixar o like aqui ó Então ó, você aí, deixa o like desse vídeo aqui, mano É, deixa o like, se inscreve aqui no canal que é muito importante Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai brincar com algo sério Por isso que eu tinha que vir e chamar o Akira É, o Akira não é sério, mas ele entende de coisas sérias, isso que eu quero dizer Ele é especialista em bagulho de terror e tudo mais, né Akira? Sim, mano, na verdade eu sou especialista em animatronics e um pouquinho do universo do Trevor É, exatamente Hoje a gente vai mostrar uma criatura que é do universo do Trevor Anderson É assim que eu falei? Falei certo ou não? É, mais ou menos isso aí, é que não é Anderson propriamente dito Mas só vai me falar que é o Big Charlie É, exatamente, é o Big Charlie que a gente vai mostrar aqui Tchau, tchau, tchau Que é isso Akira? Já vou, é mano, eu tenho medo desse bicho, velho Não, eu também tenho medo, mas fica tranquilo, fica tranquilo Que hoje a gente está com a armadura aqui, a gente está preparado pra enfrentar ele Caso ele queira atacar Eu sei que o Big Charlie, ele não é agressivo Isso é uma coisa importante, de acordo com a história dele O Big Charlie é um bicho grande, que parece uma vaca e tudo mais Sei lá, uma velha, não sei o que aquilo parece pra falar a verdade Mas se você não mexer com ele, ele não vai te atacar de acordo com o próprio criador Esse criador que a gente está comentando, galera, é o mesmo criador do Siren Head Então, quem sabe ele vai criando mais monstros pra frente pra gente aí, né? Se transformando em ado e tudo mais Bom, Akira, aqui dentro tem um baúzinho E nesse baú tem uma coisa Tem uma coisa, meu irmão Ah não, Loki, não, 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 não Olha só, olha pra mim, mano Eu já vou ter que dar um jeito aqui, velho Porque de verdade, eu acho que a gente vai morrer, mano Tem um ruim e tem um ruim, velho Fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou explicar pra você A gente vai começar a evolução com o Lil Nugget Porque o Big Charlie é um monstrão grande Mas pra ele se transformar num monstrão grande, tem o primeiro estágio Tem o Lil Nugget, entendeu? Aham São vários estágios Tá bom, tá bom Então fica tranquilo Aquele... Lil Nugget é aquelas vaquinhas feias lá de vários olhos? É, eu não sei se aquilo é uma vaca Porque parece mais uma bola de almôndega Mas é tipo isso É uma bola de almôndega com três olhos, é É um... Como é que é? Trerá, por isso? Não, brincadeira Não, tô brincando Bom, tá aqui algumas informações, galera O Lil Nugget é uma criatura carnuda e fofa E pode ser domado se você der biscoitos É isso mesmo, galera Dá pra domesticar os Lil Nuggets aqui dentro do Minecraft Mas ele é uma criatura extremamente frágil Que pode ser morta com apenas um golpe Ele odeia comer carne E porém, se você notar que ele está crescendo Ou que ele está aceitando comer carne Mate ele imediatamente Ou ele poderá se tornar um cordeiro Então você está vendo que a gente vai começar com Um bichinho que parece ser bonzinho Mas tem grandes chances de ele virar um cordeiro Ou tem grandes chances de ele virar um Big Charlie Então todas as chances são ruins Vamos falar a real É, mano, eu acho que... Mano, vamos deixar por aqui Não, mas... Pera aí, você falou uma coisa de biscoito A gente pode ter ele como amiguinho Pode ter ele como amiguinho Mas se ele começar a gostar de carne Ixi, Maria Tá, a gente vai... Deixa eu ver aqui fora como é que está Bom, Akira, olha só Eu estou aqui com carne podre antimatéria Ah, eu estou aqui com biscoito É, então, calma aí Calma aí, porque esse biscoito vai ajudar muita gente Essa carne aqui É uma carne que cai do Big Charlie O Big Charlie, quando ele anda Ele é meio que um monstro Uma entidade que você não pode encostar nela Teoricamente, pelo Trevor Anderson Ele falou isso É tipo um fantasma Podemos dizer Uma entidade sobrenatural metafísica Tipo um demogorgo Ele tem poderes mentais Então, ele dropa uma carne E essa carne aqui Ela se transforma em um nugget É como se ele estivesse Perpetuando a espécie Se multiplicando Entendeu? Entendi, cara É É uma forma de Se reproduzir Então, cai essa pele morta aí dele E vira uns nuggets É, exatamente Não é nuggets de comer, não Porque aquele é bom Mas esse aqui é um nugget Eu estou livre Mano, olha só Que nojento que é, Akira Que que é isso, velho? Bom, não bate Não faz nada Porque elas são muito sensíveis A qualquer coisa Mas, galera Isso aqui é a pele Que o Big Charles solta E depois Isso mexe, velho Mexe, mexe E é nojento Isso aí É porque você não viu Ele caindo da própria pele dele Aqui na Adam Quando cai Aparece um estentaculozinho Caindo Logo depois, mano Que cai É muito da hora Mano, já posso matar? Não, não, não Não é pra matar Não é pra matar Exatamente É o contrário Mas que é isso, velho? É uma pele que se mexe Mano, sai fora Eu não vou ficar longe Desse negócio Eu sei que é o maior feio, velho Ah, você tem várias peles Que se mexem dentro Do seu organismo E mesmo assim Ninguém quer matar você Então, matar dentro Do organismo Eu não vejo As corridas Tá tranquilo Você nunca viu Um coração pulsando, mano? Um coração batendo Forte? Na vida real não, mano Pelo amor de Deus, velho Bom, galera Teoricamente De acordo com a Adam De acordo com o criador dela Que é o TNT Um amigo meu aqui E você já conhece Aqui do canal Essa pele aqui Vai nascer um Lil Nugget Vai brotar um bichinho Fofinho De três olhinhos Que parece muito Cuti, cuti, cuti E com ele dropando A gente não mexica Ali com o biscoito Então, tipo assim O bagulho É esperar Ô, Akira Porque eu acho que é isso, mano Porque é Essa pele aqui Ou será que ela vai ter que ter A presença do Big Charlie Eu não pensei nisso Eu não pensei nisso também Mas eu acho que não, mano Porque o livro fala que Primeiro é o Lil Nugget Então, de alguma forma Isso aqui deve crescer E tá mexendo É tipo um ovo de galinha, mano Vai sair de alguma Vai sair daqui o bicho Tá ligado Então, tipo assim É, mano Jogo de galinha Pra isso aí Eu acho que você foi Meio longe Ah, mano Mas você tem que Conceder Ó Foi Ó Dá biscoito Dá biscoito rápido Mano, ele é muito fofinho Olha que legal Agora Olha aqui o olhinho dele Ele pincha Os dois olhos Aqueles três pixels Viraram isso? Hum Aí agora a gente pode Dar biscoito pra ele Ó, ele comeu um Comeu outro Ele já me amou Ele é muito bonitinho Vem cá, Lil Nugget Ó Ó Ó Ó Ó Que bonitinho, velho Muito bonitinho Ele pisca disso devagar também Olha Ele é muito legal Você gostou dele? Gostou, Akira? Cara, agora Confesso que eu gostei Parece fofo Então Aí que tá De acordo com a Adam Cada vez que o tempo vai se passando Ele vai crescendo E ele vai tendo as suas vontades De fazer as coisas Tipo, pode ser que agora Ele tenha vontade Só de comer coisa saudável Que aí tá bom pra gente Porque ele nunca vai É... Matar a gente Mas ele pode ser que ele goste De comer carne do Akira Que aí é carne Carne ruim Vai fora Dá pra parada aqui, ó Aí A gente vai descobrir Então A parada realmente é essa Esperar pra gente ver ele crescendo Pra ver como ele vai se comportar Porque hoje Eu e o Akira Estamos de cientistas Então a gente tem que Observar E catalogar É essa a nossa missão Exatamente Exatamente, amigo Galera Eu acho que o meu bebezinho cresceu E tá querendo me matar, Akira Faz alguma coisa, velho O que que eu... Ele voa, mano Como é que o bicho voa? Ele era uma pequenininha Eu vou bater nele Pera aí Mano, então como eu falei Ele é uma criatura metafísica Ele voa com o poder da mente Ele voa com os poderes mentais Ai, quase que eu morro Calma, vou te botar a armadura Socorro Ele tá atrás de mim agora, Loki Seu desgraçado O que que você não falou, velho? Ai, sai fora Mano, ele é muito forte, galera Ele é muito forte mesmo Vem pra cá Que eu vou dar uma espadada nele Vem Ele veio com tudo pra cima de mim, velho Vem cá Eu tô com pena de matar ele aqui Ele era um bebezinho Você vai matar seu bebezinho, velho Ele era meu pequenininho, galera Que foi pro lado mau Do caminho lá do negro da força Por que que ele não ficou do bem, velho? Que saco, mano Calma, deixa eu dar tapa pra mulher Deixa... Mano Ele é realmente boa Ele é forte Ele é forte Ó, matei Consegui matar Cara, você viu a boca dele? Ele dropou biscoito? Não, não, não Eu tô comendo biscoito Eu tô comendo biscoito Mas, tipo assim O cordeiro Ele tem uma boca Não sei se você reparou A boca dele Abria e fechava Abria e fechava Toda vez que ele descia Será que você não viu? Não, eu tava correndo dele Então, tipo assim Quando ele descia O voo dele A boca dele abria Tá ligado? Era tipo meio que ele puxava A tua energia Sabe o que me lembrou muito? Lembrou aquele Dementador Ah, que da hora É verdade, mano Tem tudo a ver Mas, mano E agora? A gente matou ele É, e agora A parada é a gente Procurar pelo mapa Um Big Charlie aqui, né Ah, que tédio Mas tem certeza? Tem, tem certeza A gente procura por aí A gente acha um Big Charlie E aí a gente pode domesticar Um Big Charlie O que você acha? É, tá bom Não tô sem fazer nada mesmo Vamos embora Será que ele gosta de pão? Eu acho que ele não vai gostar não, né Se eu chegar lá Eu acho que ele gosta disso aqui, ó Carne? Será? Não sei Ele gosta disso aqui, ó Bom, é Eu, ó Ih, ele gosta de você Exatamente Ele gosta disso aqui, ó Ele gosta disso aqui, ó A carne do Akira A carne do Akira Que ele gosta, galera Bom, nessa Adam aqui Que a gente tá jogando Tem como a gente achar O Big Charlie Então, tipo assim Certo Só a gente andar pelo mapa Que a gente encontra E não é tão difícil Porque ele tem Dez quaterões de tamanho De altura O bichão é grande Pra caramba E ele é uma vaca Sim, mano Mas, pera aí Você tem noção Se tem algum bioma específico Ou ele só spawna? De acordo com a Adam Ele spawna em qualquer bioma Mas é muito mais fácil Contrar a bioma plana Então, vamos lá Vamos procurar Porque a gente tem que achar ele Pra gente ter um novo Little Nugget Pequenininho, fofinho É, tudo culpa sua Se eu morrer, tá? É, tá É, pronto Agora sim Vamos embora Encontramos a Akira Olha ali na frente Meu Deus O que é aquilo? É a vaca mais feia Que eu já vi na minha vida, mano De... Não Vaca? Eu não sei o que é aquilo Se é uma vaca Se é uma alveira Se é uma mistura de Akira Ah Tá bom, vai Aceito isso Mano, mas olha Que bizarro Esse monstro, Akira Mano Por que que... Ai O Trevor é meio retardado Olha isso que ele faz, mano Olha só Olha só Tem uns bichos de volta Tem umas mofinhas ali? Isso que eu tô vendo Ele tá fedendo? Deve ser a carne podre Dali que cai o Little Nugget Caraca, pior que Deve ser verdade mesmo Deve cair a pele Você viu? Eu não vi Ó Que isso? Caiu de novo Saiu Saiu Ele peidou Ele peidou Ou ele deu uma barrigada Agora eu não entendi Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Caraca, galera Vocês viram isso? Mano, eu vou ficar aqui embaixo Pra ver se vai cair na minha cabeça Pera Ah, que nojo, velho Não, mas isso tudo Você não ataca, não? Não, então De acordo com o Adam Fala que Ele é um bicho pacífico Porém, não gosta de ser incomodado E de acordo com o Trevor É isso Você pode encontrar ele no seu mundo E se você encontrar ele Sai correndo Porque Se ele ficar irritado com você Ele vai te atacar É tipo um bode, uma vaca Realmente O bode, a vaca Ele fica tranquilão Mas Já deu um tapa na bunda da vaca Pra você ver o que ela vai fazer contigo? Mano Eu acho que vai me dar um coice, mano Mas vambora Nossa Mano, você acertou mesmo Você acertou Ele deu um coice em você Mano Mas ele não veio atrás de mim Veio? Não Acho que ele é meio cansado da vida Eu acho que é isso Não parece? Ele quebra os blocos que ele passa Olha só Mano, mas ele é muito louco Porque olha o tamanho Mano Ele cagou de novo Mais um aqui, ó Você viu? Eu tô vendo Só que ele cagou sem fazer aquele gesto dele Ó Vai cagar Cagou Cagou de novo Tu viu? Eu vi, mano Que bicho feio Mano, esse bicho é muito bizarro, galera Ele é muito bizarro, mano É muito estranho Porque o cordeiro tentou atacar nós Esse aí tá suave Então Por isso que eu falei Dessas peles que ele solta Dá pra virar um Big Charlie Do Lil Nugget Ou dá pra virar o cordeiro É tipo sorte, tá ligado? Isso aqui a gente não teve nenhuma da sorte Mas Soquei Se vier um Big Mas também Mano Tipo assim Por isso que eu falei que Os dois seriam ruim Porque Sei lá Tem um Big Charlie Também não seria tão legal ou não, né? Eu tentaria matar Mas eu acho que ele é mó forte Eu queria ver o que ele dropava Tenta matar e vai lá Tenta da sorte Ó Acho que eu morrei Não Olha o movimento dele Olha o movimento dele Ó Vou morrer, Loki Ele é forte demais assim Ou você tá zoando Não, ele tá me dando muito dano, véi De verdade Ele tá me perseguindo Ele tá me perseguindo Eu tô me perseguindo Socorro Eu vou morrer, véi Me ajuda Eu vou bater nele Vou bater nele Calma Nossa, pior que ele dá muito hit mesmo E olha que ele tá com a armadura de netheryto É, mano Mano, uma das mais fortes do jogo Mesmo assim Ele dá muito dano Calma aí Vou bater mais um Nossa senhora Até agora Nasceu, nasceu? Nasceu um aqui Deixa eu ver uma coisa Eu queria ver se o Liu Nugget segue o Big Charlie Só que eu acho que não Nossa, mas ele tá cagando aí, ô Akira Ah, mano Que bicho nojento Vem pra cá, vem pra cá, Big Charlie Vamos trazer pra ele pro perto do bebezinho Eu quero ver se o Liu Nugget vai seguir ele Ah Ele matou Ele matou o próprio filhote? Eu não entendi Mas também não entendi foi nada agora, galera What? Eu pensei que ele gostava do próprio filhotinho Mas não Eu achei que era uma mãe Tem outra aqui, ó É, tem outra ali, mano Vem cá, vem cá Tá muito agora, velho Ele vai ficar fazendo esses cocôzinhos do mapa inteiro, velho Ele vai ficar cagando Eu posso isso aqui vir aqui, galera E doméstica Esse aqui vai ser meu Porque ele vai dançar a dança do Biruleito, ó Dança, dança, dança do Biruleito Muito bom Bom, galera Essa aqui foi a Adam Que a gente jogou do Big Charlie E a vida dele dentro do Minecraft Desde pequenininho Até um adultão feião Do jeito que ele é ali Ó Gostei demais, mano Eu bato palma Adam, maravilhosa, mano Parabéns, velho Mano, muito boa mesmo Se você assistiu o vídeo Deixa o likeão Se inscreve no canal Ativa o sininho É o meu do Ness Um grande abraço a todos Beijo, não falei tchau E fui Falou Valeu